Olá, gente! Como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos! Nós estamos aqui para mais uma super, hiper, mega aula. Eu, Teacher Suede, e nossa querida professora e intérprete Débora. E sabe sobre o que nós vamos falar hoje? Um assunto muito especial. Health living, ok? Um estilo de vida saudável. Nós precisamos, né, conversar muito sobre isso, né, ultimamente. Vamos lá, então? Vamos saber um pouquinho sobre o health living? Wellness is defined as a state of good health, physical, social, emotional and intellectual development. Então, o bem-estar, ele é definido como um estado de boa saúde, né? Então, que é o desenvolvimento físico, social, emocional e intelectual. Certinho? Então, para a gente estar bem, né, ter um estilo de vida saudável, nós precisamos estar bem em todas essas fases, né, esses pontos da nossa vida, tá bom? Então, as you get older, it becomes more important to take responsibility for your wellness. Então, à medida que a gente fica mais velho, se torna mais importante assumir essa responsabilidade, né, pelo bem-estar. Hoje vocês estão novinhos, mas eu tenho certeza que vocês estão sempre vendo os pais, né, os pais de vocês, os familiares próximos, a procurar esse estilo de vida mais saudável, que é muito importante, né? E esse assunto é importante mesmo na idade de vocês, porque é bom começar logo cedo, né, assim, se importar por essas questões, tá bom? Pra ter uma vida saudável de agora, né, pra frente, sempre, né, estarmos saudáveis, ok? Então, praticar hábitos saudáveis contribui para o bem-estar e promove uma autoimagem positiva, né, é importante que a gente esteja sempre bem, né? Então, tá bom, vamos lá ver mais hábitos, ó, Health habits that contribute to wellness. Então, há hábitos de saúde que contribuem para o bem-estar. Tá vendo aí na imagem quantos, né, legais? Quantos hábitos legais? Olha só esses aí, ó, né? Higiene, com corpo, vamos ver cada um deles? Então, vamos lá, olha. Eat healthy food and drink water daily, ok? Então, nós precisamos comer, né, comida saudável, saudáveis e importante, beber água diariamente, ok? Então, eat healthy foods and drink water or water daily, combinado? Olha esse, get at least 8 to 10 hours sleep every night. Então, o sono é muito importante, né? Durma pelo menos de 8 a 10 horas toda noite. Get at least 8 to 10 hours sleep every night, ok? Uma noite bem dormida, ai, como ela é gostosa, a gente amanhece muito bem, né, no outro dia, tá bom? Então, keep your body, hair, nails and teeth clean, tá vendo aí as imagens, ó? Então, mantenha seu corpo, olha, seu cabelo, as unhas, né, dentes, tudo limpinho, certinho? Isso é muito importante também, né, pra gente ficar bem conosco mesmo, né, também, manter esses hábitos, ok? Então, keep your body, hair, nails and teeth clean. Tudo limpo, né, gente? Limpeza é sempre bom. Olha o próximo. Visit the doctor and dentist for regular check-ups. Então, é importante, né, também, olha, visitar o médico e dentista para um check-up regular. É sempre bom a gente estar olhando, né, por mais, não deixar pra ir ao médico e dentista, só quando aparece dor, né, a gente prevenir, ok? Então, visit the doctor and dentist for regular check-ups, ok? Next one. Wash your hands often, especially before eating and after using the restroom. Então, lave suas mãos diariamente, especialmente antes de comer e depois de usar o banheiro, tá bom? Então, hoje em dia a gente tem ouvido muito, né, sobre essa questão de lavar as mãos, né, porque a gente tá nesse período, né, complicado de pandemia, mas é sempre importante, tá, independente se tiver ou não, muito importante sempre lavar as mãos, certinho? Wash your hands often, especially before eating and using and after using the restroom, combinado? Olha isso aí. Wear safety gear to protect the body for injury. Então, usar equipamentos de segurança, né, sempre pra proteger nosso corpo de lesões, certinho? Very good, pessoal. Então, there are community clinics and government and non-government agencies that provide services and information to promote wellness. Então, existem clínicas comunitárias e agências governamentais e não governamentais que oferecem serviços e informações para promover o bem-estar. Então, nós temos direito, né, de estar sempre bem informados, né, pra saber esses hábitos e receber ajuda também, né, a ajuda que o governo e outras agências também nos oferecem, tá, então a gente pode fazer uso disso aí, né, pra contribuir para o nosso bem-estar, tá bom? Usar essas informações, né, usar tudo que nós temos direito porque está aí pra nós, né, está aí pra ser usado, tá bom, pessoal? Então, dicas para uma boa alimentação, vamos lá? Então, coma uma variedade de grãos inteiros, tá, os integrais, tá, então pão integral, macarrão, tá, vamos limitar os grãos refinados, como arroz branco, certinho, o pão branco, né, toda farinha branca, tá, vamos limitar. Use healthy oil, like olive oil, limit butter, avoid trans fat, então nós vamos usar óleo saudável, como azeite de oliva, né, limitar a manteiga e evitar gorduras trans, ok? Olha esse, eat, plant fruits and vegetables of all colors, the more the better, então comer muitas frutas e vegetais de todas as cores, tá bom? Quanto mais, melhor, quanto mais o prato ficar colorido, melhor pra gente, certinho? Eat chicken, fish, eggs and nuts, limit red meat and cheese, avoid processed meat, então coma frango, peixe, ovos e nozes, limite carne vermelha e queijo e evite carne processada, ok? Drink plenty of water, limit diary, one to two servings a day, avoid sugary drinks, então vamos beber muita água, né, beber de uma a duas porções por dia, evitar bebidas com açúcar, então vamos beber água mesmo, tá bom? Não ficar bebendo suco demais, né, processado, essas bebidas não são saudáveis, tá bom? Pessoal, agora nós vamos ver um vídeo com o Kaique, mostrando pra gente como a gente pode comer algo doce, gostoso, saboroso e sem açúcar, sem uso de açúcar. Vamos lá? De olho no vídeo. Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um bolo de bananas sem açúcar e saudável. Isso, muito bem, que legal. O que nós vamos precisar pra esse bolo? Quais são os ingredientes? Quatro bananas amassadas. Isso. E quatro óleos, quer dizer, ovo com coco. Quatro ovos e duas xícaras. Duas xícaras de óleo de coco. Isso. E três xícaras de... Floco de aveia. É, floco de aveia e uma xícara. Aí é uma colher, né? Uma colher de... De canela. É, de canela. Duas colheres de fermento. Isso. E uva pasta. Eu gosto de pôr uva pata, né? Pra ficar mais doce. Mas se você não quiser pôr, você não precisa pôr não, tá? Isso. É só porque a gente não usa açúcar, né? Aí a gente coloca a uva, né, Kaique? Pra ficar mais docinho, né? É. Tá? Ô gente, agora... Ô gente, agora eu vou mostrar pra vocês o modo de preparo. Vamos pôr tudo no liquidificador. Bananas. Isso. Os ovos. Aham. Isso. Tá bom, amor. Cuidado. E o óleo, né? Uhum. Isso. E aí nós vamos bater bem, né? E aí a gente já volta pra falar pra vocês. Gente, na hora que batemos, a gente vai pôr tudo nessa tigela. Primeiro, vamos pôr isso, né, mãe? Isso. A massa, né? Isso mesmo. Pode pôr. Aí. Muito bem. E depois, nós vamos pôr isso, né, mãe? É. Já pode... Vamos colocar os outros ingredientes. Isso. Vamos colocar tudo. Aham. Isso. Isso. Tudo, né? Isso. Coloca tudo. A medida aí, né? O fermento. Isso aqui pode pôr? Tudo também. E a uva, né? Eu passo. Isso. E aí, o que nós vamos fazer agora? Misturar. Isso. Vamos misturar bem, né? Isso mesmo. Gente, agora, né, que a gente misturou bem. Agora, né, nós vamos pôr tudo nessa porra toda untada. Isso. Vamos colocar a massa, né? Isso. Aí. Aí, esse recheio, depois, a gente coloca aí, né? Agora, vamos colocar? Mas vamos colocar a outra primeiro. Aí, a gente vai levar ao forno. É. A gente vai levar ao forno, que já tá aquecido por 40 minutos. Exatamente. E aí, depois, a gente já tá de volta, né? Então, tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Oi, gente. Oi, gente. Agora, né? O bolo já está assado. Agora, nós vamos cortar. Experimentar, né, amor? E aí, gente, né? Tá parecendo um donut. Que delícia. Que delícia. Que delícia gostosura. Gostou, então, meu bem? E se você for comer esse bolo? A gente pode acompanhar com chazinho de abril doce. Você precisa passear com açúcar ou sem açúcar? E tchau, gente. Beijão e tchau. Até a próxima. Bye, bye. Bye, bye. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Legal, né? Depois vocês façam essa receita em casa, tá bom? Então, agora que nós já vimos vários alimentos saudáveis, né? O que vocês vão fazer? Desenhe um prato saudável e escreva o nome dos alimentos em inglês, tá bom? Desenhe um prato assim, bem colorido, com bastante vegetais, frutas, verduras. E não se esqueça da água ao ladinho do prato. Certinho? Pessoal, foi um prazer estar com vocês mais uma vez, tá bom? Se cuidem, estilo de vida saudável, hein? E bye, bye. E aí 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 E aí